Alexandre Mariana... Vamo lá, vamo ver esse vídeo aqui, depois eu resolvo isso. Musical Improvável, e todo mundo joga, todo mundo de pé... O Musical Improvável... Esse vídeo tinha nove anos atrás, mano. Caraca... Cantar, dançar, interpretar... E, pra começar, o Musical Improvável, a gente vai usar uma das frases que vocês escreveram pra gente, que é... Lágrimas não são argumentos. Ih, rapaz... Olha que nome bom de musical, hein? Lágrimas não são argumentos, é o título do Musical Improvável, que começa agora. Agora. Vamo lá. Você é uma trouxa! O que ele faz? Ele chora, e aí você volta com ele? Você é uma trouxa! Trouxa! Ele tava chorando, ele tava emocionado! Por que você encontra alguém que chora hoje em dia? Ele tá fingindo, boba! Fingindo o quê? Como é que finge que chora? Ah, esse que foi? Viu? Prim! Se for ele, eu vou expulsar ele. Você não vai expulsar ele da minha casa, porque você tá na minha casa! Oi, amor! Oi, amor! O que ela tá fazendo aqui? Ela tá gerando um climão, só isso! Tudo bem? Como assim, um climão? Climão, é... Olha, amiga, eu vou dar uma volta então no parque, tá? Tchau, Sônia Invejosa! Sônia, o que você tá fazendo? Antes de você ir embora eu queria esclarecer algumas coisas! O quê? Para sonhar! O quê? O que você fez que eu não entendi? Eu vou fechar a porta! Ah, tá! Não, é porque você não saiu, então é isso aí! Eu vou esclarecer com você agora algumas coisas! Eu adoraria esclarecer! Sabe por que eu vou esclarecer? Eu vou te contar o que tá acontecendo! Ah! Ai, Sônia! Você engana minha amiga faz um tempo Ih, rapaz... E faz o céu emocionar como se estivesse num templo Você apenas cria pra ela uma ilusão Não fala assim não! Mas eu sei que você na noite vira um putão Você catou a Angélica A Flávia A Suzana Não, não, não A Carlinha Isso não é brincadeirinha E aqui você vem com lacriminhas Querendo a minha amiga de volta pra você Quer saber? Eu vou pro parque correr Vai se fuder Caraca, muito bom, mano! Mano! Muito bom, cara! É o que eu falei pra você, não falei, mano? Mano, na moral, tem que ser muito inteligente, cara Pra fazer essa rima na hora, mano O cara, tipo, foi pego... Ele foi pego de surpresa Eu percebi que o cara botou ali o fundo musical e ele... Na hora que ele ia falar mais alguma coisa, ele... Opa, parou, tem um musical, então vou fazer alguma coisa aqui do nada, bum! Caraca, mano, mano, tem que ser muito brabo, na moral, mano É verdade Caraca, eu não consigo fazer isso, mano, na moral Tábata, essa garota está viajando, tábata Ela está viajando, tábata Caraca, mano... Eu nunca faria isso com você Você sabe, eu estou sempre aqui Eu te amo Sabe? Ai, ai ... O que é as ... as coisas ... Ai, lindo ... Não chora, amor Tudo bem Estou mais legal Não acredito, eu não sou Te gosto tanto Meu, hein ... Lá e ele, mano Eu ac pareci de você linda, jura Você chora tão lindo Que força não ao meio É, eu tô maluco! Seu telefone, amor! Seu telefone! Deixa que eu te... Ih... Alô? Oi, gato! Oi, mãe! Tudo bem? Tá precisando alguma coisa de casa? Vem pra cá, papai! Tá precisando alguma coisa, eu passo na padaria? Eu tô precisando de você aqui comigo agora! Quer um leitinho? Lá é ele, bicho! Você sabe o que eu quero saber? Eu quero saber se você falou com ela... Que eu serei a única na sua janela... Me diga se você já deu o fora... Por que na minha opinião já passou da hora... Porra! Escute meu bem, escute meu bem, escute meu bem, escute meu bem, escute com atenção Se você não resolver isso, hoje à noite mesmo... Eu vou ficar em casa ociosa... E você vai ficar sem essa gostosa... Fique pagando a pensão, fique com ela na sua mão... Ih... Vou acelerar um pouco mais... Para amiga, para! Eu tenho medo, para! Fala dele! Tira a mão do puta que pariu! Ai, você fica aí acelerando... Pronto! Tá, para quem não sabe esse negócio de puta que pariu... É aquele negócio do carro que você segura ali no passageiro, tá ligado? Aí tem um negócio que você segura assim... Fica perto da janela ali do passageiro, né? Do carona... Aí tipo, o cara dá uma fleira e você... Puta que pariu! Aí segura, tá ligado? Por isso que ele tem esse nome, entendeu? Pronto! Vamos lá! Por que ele entrou naquela casa? Caso tenha alguém que não saiba disso... Às vezes a mãe dele está hospedada lá... Hospedada? Deixa eu ver... Deixa eu ver hotel, 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 hotel... Não é hotel! Ai amiga, cuidado com o capô do meu carro! Cuidado com o capô do meu carro! Hã? Cuidado com o capô do meu carro! Eu vou acabar com isso agora mesmo... Ah tá, entendi o chifre... Agora que eu entendi... Essa chave de fenda... Isso... Vai lá... Mata ele... Mata ele... O que é isso gente? Tá ligado? Vão entrar pelos fundos... Pare agora... Meu Deus! Seu cachorro safado... Filho, toma a puta... Virou Pabllo Vittar da hora, mano... Pode ficar com ela... E me deixar de lado... Ih, rapaz... Pare agora... Agora... Seu calhorda... Não é isso que vocês estão vendo... Ela na verdade é minha irmã... Minha irmã... Chega disso... Você agora... Vai ter que escolher... Que merda... Vou escolher lá... Oh, sou eu... E você nunca mais vai me ver... Iê, 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 iê... Eu sei... Tá tudo bonitinho... Ela gosta muito... Do meu leitinho... E você... Você... Que fica com essa... Lésbica... Lésbica... Então decida, por favor... A decisão já foi feita... Decide, meu amor... Já foi feita... Quem disse que eu sou lésbica... Tá todo mundo sabendo... Se fudeu... Não precisa esconder, amiga... Que você é lésbica... Tudo bem... Mas como esse canalha esconde aqui... É um canalha... Esse canalha esconde aqui... Então espera um minuto... Olha só, na verdade ela é... É ele... Pum... Ah não, mano... Não, não... Espera aí... Ô... 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 Lá é ele, meu irmão... Que merda é essa aí? Hahahaha... Ué, ele sabia que era ele... Então, ué... Hahahaha... Caraca... Da borracharia... Hahahaha... A gente teve dificuldade... Hahahaha... Porque... É difícil ser casal gay, todo mundo acha isso muito diferente... Mãe... Eu entendo isso... Não se esconda mais! Não se esconda mais, porque não é que ela é lésbica... É que ela é o Pedro, do açougue... Porra, Pedro! Por isso o Pedro tava sempre comigo! Você foi dormir na casa... Vocês fizeram depilação... Que porra é essa, Pedro? Hahahaha... Caralho... Eu não aguentava o jeito que você tratava a sua mulher chorando e lágrimas e tal... E cara, lágrimas não são argumento, cara... Mas eu... Se... Pedro... E deixa ele chorar, eu acho super sensível um homem que chora! Não precisa mais se disfarçar... A gente não precisa mais fingir, sabe? Jorge... E ninguém vai falar mal que eu tô com ela? Pedro... Ué... Vamos deixar essa vadia de lado... Vambora nós! Agora sim... Agora sim... Estamos completos... Totalmente completos... Jogamos dois ou um... E joga em pó... E não tem problema... E não tem problema... A gente entrar no banho... E eu, hein? 啊... Uau... Que beleza! Opa! Ah Helena... Eu não quero ficar com a mulher, Deus me livre Então me saiba com o quê? Com o pau! Pau! Eu não quero ficar com a mulher, Deus me livre Deslizaremos então Muito bom, mano, muito bom, muito bom Boa, 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 gostei, mano, gostei Caraca, mano, o plot twist no final foi brabo, mano Acabou virando utilizar alguém, mano, que doideira Que porra que foi essa, mano? Bom, valeu aí, irmão, obrigado aí, cara, por ter indicado aqui O nome do cara, toda hora eu tô esquecendo, cara Me perdoa, eu sou péssimo com o nome, cara Acho que é Juan, se não me engano, eu não esqueci Não, é Cauã, perdão, valeu, mano, obrigado aí, tá? Tamo junto Que sucesso aí, irmão Eu vou deixar o link aqui no vídeo dos caras aqui Vou deixar o link talvez na descrição aí pra vocês E é isso, mano, curti demais Vou ver mais vídeos deles, cara, eu gostei Então pelo que eu vi aqui tem outros canais que vêm também, né? Então é isso, cara, muito brabo Então é isso, cara, muito brabo